Cristo, Palavra de Deus, Cristo, Palavra de Deus, louvor e glória a Ti, Senhor. Cristo, Palavra de Deus, Cristo, Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá. Em verdade eu vos digo. Que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos. Foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno. Preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então, o Rei lhes responderá. Em verdade, eu vos digo. Todas as vezes que não fizestes isto a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. 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 Cada vez que nós nos aprofundamos, seja através da experiência. Mas seja também através das leituras, seja da Sagrada Escritura, como também das leituras espirituais, como os padres da igreja, como os santos. Nós fazemos uma experiência com Deus cada vez mais profunda. Aprofundar em Deus, primeiramente é fundamentado naquilo que nós ouvimos, porque o próprio São Paulo nos diz, a fé entra pelos ouvidos. Seja pela pregação, seja pela palavra oficial da igreja, seja pelos escritos. Cada vez que essa fé entra pelos ouvidos, ela precisa ser alimentada pela experiência. Cada experiência de ouvir alguma coisa de Deus, deveria nos levar a querer, a desejar, a aprofundar a nossa experiência com Deus. Se não é assim, vou falar igual minha mãe, minha avó falava, é igual ouvido de mercador. Entra por um lado, sai pelo outro. E uma coisa que ao me preparar para essa liturgia, e sempre a segunda-feira da primeira semana da quaresma, é com este evangelho que nos chacoalha. Eu fui atrás de um santo chamado São João da Cruz, que ele afirma, no entardecer da vida, no fim da vida, nós seremos julgados pelo amor, sobre o amor. Dentro da teologia católica, dentro daquilo que nós chamamos de o fim dos tempos, todos nós, um dia nos apresentaremos diante de Deus, com aquilo que na vida fomos trazendo. Coisas boas ou coisas não muito boas, ou coisas até mesmo ruins. O próprio São João da Cruz vai dizer, as manchas da minha alma, é que serão apresentadas diante de Deus, e estas manchas da minha alma, que serão apresentadas diante de Deus, é que irão me julgar, se eu sou merecedor do céu, ou não. Que manchas são essas? Todas as coisas que nós fizermos, contrárias, a vontade de Deus, vai manchar a minha e a sua alma. Todas elas. Por isso que o próprio São João da Cruz vai dizer, seremos julgados pelo amor. Por quê? Não é Deus que vai dizer, você é culpado por causa disso, disso, disso e disso. Mas as manchas da minha alma, que eu trouxer, quando me apresentar diante de Deus, é que dirão para mim, porquê eu não me aproximei de Deus antes. Porquê que eu perdi tanto tempo? Porquê que eu vacilei tanto? Com todas as coisas que nos são apresentadas, com todas as coisas que nos são mostradas por aí. Porquê que eu estou dizendo isso? Se seremos julgados pelo amor, é preciso fazer dentro da liturgia de hoje, uma experiência com esse amor. E nós sabemos muito bem, que o amor é Deus. O amor não é outro. O amor, Deus não tem um amor. Nós temos amores. E somos imagens deste amor. Porque o verdadeiro amor é Deus. Deus não tem um amor. Deus não tem como fazer absolutamente nada que não seja amar. E todas as ações de Deus, manifestam o amor que Ele é, não o amor que Ele tem. Todas as ações de Deus. O ato de Deus nos criar. O ato de Deus morrer por nós na cruz. O ato de Deus querer nos salvar. Tudo isso manifesta o que Deus é. Deus é amor. Mas que amor? Como que esse amor se manifesta? Aí o que nós ouvimos no Evangelho e na primeira leitura. Que diz assim, primeiramente. Todos os povos da terra serão reunidos diante de Deus. E Ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Que amor que nós seremos julgados. Deus, trazendo a palavra de São João da Cruz. O amor que primeiramente olha para mim e para você de forma particular. Deus não julga pelas aparências. Deus olha o coração. Deus sonda-nos internamente. Sondar é como se você colocasse uma sonda na sua veia e você fosse olhando você por dentro. Eu tenho um probleminha no meu coração. Eu tenho a veia horta dilatada. Então, pelo amor de Deus, não faça com que ela dilate mais. Todos os anos eu faço exames para ver como é que esse coração está. Ano retrasado, o ventrílico esquerdo dilatou também. Eu tenho perdido muito a intercessão de São Felipe Neri. Porque São Felipe Neri disse que ele tinha um coração inchado. Mas o dele é de amar. O meu, não sei. Ainda não é ainda tanto assim. Sondar é conhecer por dentro. Por que eu disse do meu coração? Porque eu já me conheço por dentro, gente. Eu fui fazer um exame que eu não sei o nome. Mas é como se eu entrasse dentro de um tubo em 3D. E ele girasse, era uma argola. E ele fazia assim, dentro de mim. Não era uma ressonância magnética. Eu consegui olhar a minha veia nas costas. Você já se conhece por dentro assim? Eu posso dizer que eu já conheço o meu interior. Pelo menos da minha veia horta eu já conheço. Sondar é isso. Este Deus, como vai dizer Jesus contando esta parábola? No fim dos tempos o rei se apresentará e separará as ovelhas dos cabritos. Não é somente as ovelhas dos cabritos no sentido da palavra literal. Não. É porque Deus vai olhar para você minuciosamente. E será que ele vai encontrar mais manchas? Ou será que ele vai encontrar mais espaços dele? Será que ele vai encontrar dentro de mim e de você mais dos cabritos ou mais das ovelhas? Para usar a palavra que está aqui. O amor que nos julgará no entardecer da vida, como São João da Cruz disse. É este amor que vai olhar sobre cada um de nós e vai dizer, bem que eu quis. Mas eu tenho que separar essa parte. E quando Deus, o amor, nos separar. E não é separar eu de você, da sua irmã, do seu pai, da dona. Não, não é isso não. Separar o que em mim é mancha. E o que em mim está limpo. O que será que terá mais? Manchas ou pureza? Deus olhará minuciosamente. Nos sondará. Olhará cada um de nós por dentro. Fará este exame que eu não sei o nome dele, eu esqueci. Mas é anjo, não sei o lá, 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 lá. Não sei, é o nome de... Quando a médica me passou, a doutora Rízia, que é nossa irmã de comunidade. Falei, o que é isso minha gente? Só o nome do exame era quase uma linha inteira. Ultra anjo, não sei o quê, lá, 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 sonografia. É entrar, deitar, tomar o reagente lá que você toma. Contraste, né? Reagente não contraste. Você deita e fica lá e vem um círculo assim no seu pé. E passa um, e passa dois, e passa três. Falei, meu Deus. Quando saiu, saiu em CD. Eu falei, meu Deus, eu já me conheço por dentro. Eu me sondei. E, realmente, a minha aveia horta estava lá, dilatadinha. O tamanho que tem que dar é 3.7, ela tem 3.9. Então, pelo amor de Deus, não façam com que a corrente sanguínea passe do normal na minha vida. Porque se aumentar a dilatação... Me ajudem. Eu tenho dito para os meus irmãos de comunidade. Não me oprimam. Eu vou dizer a todos agora em rede nacional. Não me oprimam. Esse amor que nos julgará. É o amor que separa. Em nós. O que é mancha. E o que é pureza. Segunda coisa que esse amor faz. Que é fantástico. Diz Jesus no Evangelho, contando essa parábola. Vinde, benditos de meu Pai. Quando Ele separou as ovelhas e colocou as ovelhas e disse para as ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai. Recebei com herança, com herança. O reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. O amor que nós seremos julgados. É o amor que já preparou a eternidade para você. Já está preparado. É o amor que já preparou de antemão. Antes que nós existíssemos. Deus, Deus já tinha preparado para mim e para você um lugar no céu. Antes que nós pensássemos. Antes que o seu avô. E a sua avó. Se conhecessem. Deus já tinha preparado um lugar para você no céu. E que alegria de Deus. Eu vejo Deus Jesus dizendo aqui de boca cheia. Vinde, benditos de meu Pai. Recebei com herança o reino que o meu Pai vos preparou. Ou será que Deus vai dizer. Afastai-vos de mim. Ide para o fogo eterno. Preparado também. Mas para o diabo. E para os seus anjos. O amor que prepara. Um lugar para mim e para você que somos filhos. Mas o amor que também preparou o lugar para aquele que o traiu. Desde toda a eternidade. Satanás e os seus anjos. Você não é de Satanás. Nem é um dos anjos dele. Então você não tem que ir para este lugar. O amor já preparou. O amor aqui é Deus. O amor que vai nos julgar. É o amor que vai olhar para mim e para você e dizer. Eu preparei isto para você. E por que que você escolheu isso? Ratzinger ao escrever sobre purgatório. Ele vai dizer. Ratzinger todo mundo conhece. Alguém ouviu dizer já. Papa Bento 16. Ao escrever sobre o purgatório. Ele diz que a pior aflição. Aflição daquelas almas que estão no purgatório. É de contemplar de longe a eternidade. E não poder chegar ainda lá. E dizerem. Por que que eu perdi tanto tempo? Que eu já poderia estar lá. Essa vai ser uma aflição. Vai dizer o Papa. Incomparável com as piores aflições que nós possamos viver nessa terra. E eu estou falando de purgatório. Daqueles que tem certeza de que um dia estarão no céu. Agora imagina meu irmão, minha irmã. Quando o amor nos julgar. Falar. Eu te preparei. Tudo isso aqui. E você escolheu. Isso aqui. Está vendo que não é. O amor. Que vai determinar. Mas as nossas escolhas. Que determinarão. Para onde nós vamos. Eu escolhi. Eu preparei para você. Toda uma eternidade bela. E você. Escolheu o que? Esse amor que preparou de antemão. Algo. Que nem se compara. O que é o céu, minha gente? Pensa na coisa mais gostosa para você do mundo. Não vamos pensar em tudo não. Pensa na coisa mais gostosa que você tem para... Comida. Qual é a comida que você mais gosta? Quem prefere doces aqui? Levanta a mão. No tempo de quaresma é bom falar isso mesmo. Principalmente para aqueles que estão fazendo penitência de doce. Eu não estou. Quem? Quem? Uma coisa... Pensa naquela coisa mais gostosa. Que só em você pensar a sua boca já está salivando. Pensou? Ou então aqueles que preferem um belo prato salgado. Sei lá, um peixe. Eu adoro, adoro não. Eu gosto muito de peixe. Adorará somente o Senhor teu Deus. Evangelho de ontem. Eu gosto muito de peixe. Então eu penso assim agora numa moqueca de peixe. Hum! Cadê a Géu, gente? A Géu fez uma moqueca de peixe semana passada. Que me deixou de boca aberta. Viu, Géu? Parabéns. Pense agora nessa... Você que gosta de peixe. Mas você que não gosta. Mas pense agora no prato que você mais gosta. O que é o céu? É a realização... Dos maiores desejos da sua alma. O céu, minha gente. Isso é o catecismo da igreja católica. Catecismo não. É a Gaudium Expess. É o documento do Vaticano II que diz. O céu é a realização dos maiores e melhores anseios da alma humana. Então você imagina aquela torta de chocolate. Como você sabe, eu gosto de bolo de cenoura com cobertura de chocolate que eu já falei. Agora eu estou pensando naquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Só de pensar já vem o gosto da minha boca. Multiplica por cem milhões. Isso é o céu. E você vai escolher o quê? Uma coisinha de nada? Se Deus te preparou um céu, ou seja, a realização de todos os anseios mais profundos da tua alma. Você vai escolher por uma coisinha de nada? Por uma bitoquinha? Por um molhar o bico? Como diz, não deixa nem molhar o bico. Você vai escolher por isso. Minha gente, o amor que te preparou, toda a realização dos teus maiores anseios. É que irá te julgar, é que irá nos julgar. E dizer, eu te preparei tudo isso. E você escolheu a micharia. É igual aquelas coisas. Quem é da época do Domingo no Parque aqui, minha gente? Domingo no Parque. Não tem mais, então eu posso fazer propaganda na televisão. Quem é da época do Domingo no Parque? Que colocava, você ficava dentro de uma cabine. Colocava o negócio no seu ouvido. E aí ia lá e perguntava. Você troca! Você troca uma televisão de tubo. Porque não funciona mais. Por 200 milhões de reais? Não! Me dava raiva daquele negócio. Ou então, quando a pessoa tinha um grande prêmio. Você troca! O prêmio na Mega Sena de fim de ano, sozinho. Por uma cédula de um real que nem existe mais. Sim! É a mesma coisa que acontece a cada dia na nossa vida. Você troca o céu e a eternidade por um pedacinho do inferno. Sim! Tem que falar? Não! Porque o amor que nós vamos ser julgados, como São João da Cruz diz. Nos perguntará dessa forma. Só que não mais nos perguntará. Mas já nos dirá. Por que que você trocou? E o amor também. E essa é a mais importante. O amor. Que nos julgará. É o amor que se esconde. Em cada um de nós. Tive fome. E me desce de comer. Tive fome. E não me desce de comer. Tive sede. E me desce de beber. Tive sede. E não me desce de beber. Estava nu. E me desce de vestir. Estava nu. E não me desce de vestir. Pois cada vez que fizestes a um dos pequeninos espalhados pela rua. Foi a mim que fizeste. Pois cada vez que não fizestes a um destes pequeninos. Foi a mim que não fizestes. Meus irmãos e minhas irmãs. A campanha da fraternidade deste ano nos conclama. A deixar de olhar para a irmã Dulce. Santa Dulce dos pobres. O anjo bom do Brasil. Somente como um exemplo bonito. Mas fizemos querermos, desejarmos fazer igual. A campanha da fraternidade. Por isso que o evangelho é justamente este. Porque de que importa jejum se eu não pratico a caridade. De que importa estar aqui em oração. E que bom que você veio. Mas sair por aí. E uma pessoa estender o braço. Pedindo algo para comer. E nós termos e não darmos. Hipocrisia da nossa parte. E pior. O amor vai dizer para nós um dia. Lá na eternidade. Quando já estivermos. Era eu naquela pessoa. Lembra-se. Quando você não deu o que você poderia ter dado. E não somente as esmolas. Mas meu irmão e minha irmã. Quantas pessoas do nosso lado. Precisa apenas ser ouvido. É Jesus ali escondido. Quantas pessoas. Às vezes a pessoa é chata mesmo. Aí você fala. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu preciso ouvir essa pessoa chata. É Jesus. É Jesus. Fala isso. Mesmo que seja assim. Mas tenha essa postura. Porque meu irmão e minha irmã. Muito pior vai ser ouvir. Era eu. E você não me deu bola. Era eu. E você não me deu atenção. Era eu. E você nem olhou para mim. Muitas vezes achamos que são somente os irmãos. Que estão aí fora na rua. Mas muitas vezes Jesus está escondido lá na tua casa. Naquela pessoa que te dá só trabalho. Por exemplo. Naquela pessoa que você quer distância. Naquela pessoa que só te ofende. Jesus está escondido naquela pessoa também. Naquela pessoa que te fez mal. Jesus está nela também. Jesus está nela também. Cada vez que fizerdes isso a um desses pequeninos. É a mim que o fazeis. Cada vez que não o fizerdes a um destes pequeninos. É a mim que não o fazeis. Este amor que nos julgará. Como São João da Cruz nos diz. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Este amor se esconde naquela pessoa. Que você está dizendo neste momento. Ali não. Não é possível. Naquela pessoa. É. Aquela pessoa que nos ajuda na santidade. É fácil seguir como Santa Dulce dos pobres. Mas aquela pessoa. Que está bem distante do caminho da santidade. Jesus também está escondido nela. E cada vez que nós fazemos a eles. É a Jesus que estamos fazendo. E cada vez que nós não fazemos a eles. É a Jesus que nós não estamos fazendo. E quem é este Senhor? Quem é este amor? Aí eu vou para a primeira leitura. O livro do Levítico diz de uma maneira. Bem resumida. O que Jesus na parábola. Põe de uma maneira bem esmiuçada. Mas Jesus. O Senhor. No Evangelho. Na primeira leitura. Vai dizer. Cinco vezes. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiça. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós seremos julgados. Por este amor. Que é o Senhor. Meu irmão. Minha irmã. Deixa Jesus te sondar neste dia. Até vamos cantar isso. Deixa Jesus agora fazer. O exame. Que eu nem sei o nome. Deixa agora ele entrar no teu coração. E enquanto você tem tempo. Deixa ele ir limpando as manchas. As manchas da mágoa. Da raiva. Do ódio. Dos vícios. Dos pecados. Daquilo que te separa. Daquilo que nos separa. Diz Jesus. Por que? No entardecer da vida. Como São João da Cruz diz. Seremos julgados pelo amor. Este amor. Que nos separará. Porque olhará a cada um. De forma particular. Este amor. Que já preparou de antemão. Um lugar. Para você e para mim. Este amor. Que se esconde. Nos mais pequeninos. E deixa eu dizer. Nos piores. Fique em pé. Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Ele. O Senhor. É quem te sonda. Ele. Ele. O Senhor. É quem te conhece. Ele. O Senhor. É quem quer olhar para você. Hoje. E dizer. Vinde. Benditos de meu Pai. Não é a vontade de Deus. Olhar para mim. Para você. E dizer. Afastai-vos de mim. Não. Porque ele preparou um lugar para mim. Para você. E por isso ele te sonda. E por isso ele sabe onde você anda. E por isso ele caminha com você. E se ele faz isso comigo e com você. Ele também faz naquele. Que pode estar muito próximo de você. E você está descartando a pessoa. Senhor. Eu sei. Como é esse coração? De olhos fechados. Cante conosco. Se você sabe. Canta. Mas reza essa música. É um salmo isso. Se você me conhece. Se me assento ou me levanto. Conhece os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos. E antes que agem em palavras. Sei que tudo me conhece. Bem forte. E canta com o seu coração. Senhor. Eu sei que tu me sondas. Canta mais uma vez. Senhor. Eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, tu me cercaste Senhor, cercaste em volta Tua senhora sem me recorça Tal ciência é grandiosa Tal ciência é grandiosa Não alcanço Não alcanço de tão alta Diga, você sabe, canta Sim, eu sou só o meu céu Sei que a vida vem de tanto Sim, a mesma está minha alma Sei que ali também me ama Em plenos pulmões Com seu coração, canta Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas solta sua voz agora no Espírito regando tudo isso que nós rezamos solta a voz agora orando no poder do Espírito deixando-se agora ser batizado no Espírito Santo de Deus para que Ele possa fazer novas todas as coisas na nossa vida Ele que nos sonda Ele que reage cada vez mais tudo aquilo que está morto no nosso coração Ele que vai reanimando Ele que vai ressuscitando Ele que vai dando vida nova ao nosso coração porque Ele quer dizer no fim da vida vinde, vinde benditos de meu Pai essa é a vontade de Deus para mim e para você sim, o Senhor quer dizer isso então com seus braços erguidos solta sua voz agora Senhor, eu sei que Tu me amas cante com o coração eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Não se esqueça No entardecer da vida Seremos julgados pelo amor Que o amor que é Deus Possa dizer um dia a mim e a você Vinde Bendito De meu Pai Vinde habitar O lugar preparado Por meu Pai Para você Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado